Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos convosco e pra onde vamos? Eu sou o Geek da Geek Games Estamos aqui mais um vídeo aí no canal, depois de 550 anos mesmo eu falando que vou postar vídeos sempre, não posto Isso é um problema eu sei, mas vamos trabalhar aí pra melhorar e trazer cada vez mais conteúdo aqui no YouTube, beleza? Bom, logo de cara já se inscreve aí se você não é inscrito, deixa aquele like maroto, esperto, vai e clica e deixa um like aí Que a cada like e a cada inscrito a gente ganha um like e um inscrito e isso é muito importante para o canal Vamos começar o assunto de hoje, devo comprar um Playstation 4 ou esperar para um Playstation 5? Bem, isso é um assunto extremamente que muita gente tem dúvida, o Alexandre me perguntou Cara, você acha que eu devo comprar um SSD? Na verdade ele não perguntou sobre o PS4 Mas ele falou, será que eu devo comprar um SSD para melhorar o desempenho do meu Playstation 4 Pro? Ou se eu devo esperar o Playstation 5 que vem no final do ano? Provavelmente, né? Possivelmente o lançamento será entre novembro e dezembro E aí eu falei pra... E aí que me deu essa ideia? Pô, com certeza muita gente deve estar se perguntando E aí, compra o PS4? Porque tem gente que ainda não tem o PS4 ainda Ou espera o PS5 junto uma grana? Ou tava guardando uma grana desde o ano passado e aí tá vendo a oportunidade? Ou até mesmo como o Alexandre perguntou Compro um SSD? Faço um upgrade no meu PS4? De repente compro um HD maior de 2 teras para colocar no meu Playstation? Ou pego um PS4 Pro? Então são várias dúvidas que podem realmente surgir E aí esse vídeo eu fiz mais pra deixar a minha opinião sobre o assunto Não que eu seja um expert nem nada Mas acredito que o meu ponto de vista, de repente, possa te ajudar É verdade Quer dizer, às vezes não O PS5 provavelmente, como eu já fiz vídeos anteriores E provavelmente eu vou colocar aí em cima Um clique no resumo do PS5 Não que ninguém clique, mas beleza Vou tentar colocar aí Eu falei um pouco sobre quais foram os jogos que foram apresentados aí pela Sony Do PS5, os modelos do PS5 E a minha opinião sobre valores Então como falei no vídeo Acredito eu que com o dólar arregaçando como está aí E valores exuberantes de como estão os Playstation 4 mesmo Acredito que vai sair entre 5 e 7 mil reais O lançamento do Playstation 5 aqui no Brasil Então hoje, alguns grupos Tem galera que venderam o Playstation Slim a 1.800 reais As pessoas perderam a noção E a justificativa é que o dólar está alto Então vamos aumentar o preço Vamos lá, de novo Com certeza o dólar, ele realmente afeta a economia do país E isso traz valores maiores Tanto para o Playstation 4 Quanto para o Xbox Quanto para peças de computador Quanto para sair com o Travé Não, isso aí não afeta não Mas afeta, realmente tem realmente uma oscilação na economia Diversas coisas TV, videogame, placa de vídeo, enfim Mas só que itens usados não deveriam ser afetados Pelo menos na minha visão, né? E aí tem muita gente aí querendo vender a preços exuberantes Gente, existiu época, claro que a gente não vai comparar Mas eu já achei Playstation Slim zero Eu já comprei para revender por 900 reais É, eu revendia por 1.100, 1.200 E um preço, que na minha opinião é um preço ok O Playstation 4 Slim era uma faixa de 1.200, 1.300 reais novo No máximo 1.450 Depende muito do pacote e da garantia que você vai ter Garantia sua ideia O Playstation 4 Pro, na época, há um ou dois anos atrás Cheguei a pagar 1.800 reais Hoje você deve encontrar por 2.200 a 2.400 É um pouco salgado? É sim Mas, isso falando de itens novos, tá? Itens novos Itens novos você tem que ver que tem a garantia Se você vai comprar numa loja com garantia, procedência E que você não vai ter problema com esse videogame ontem Então logo o item usado não vale o mesmo valor Não é porque a loja ou o dólar subiu E aí a loja está vendendo a 2.400 Ah, então eu vou vender a 2.300 o meu usado de 3 anos atrás Não, não faça isso, gente Esse é o meu ponto de vista Cada um coloca o preço que quiser no seu próprio produto Se quiser vender seu Playstation 4 Pro a 12.000 reais Venda, isso aí é problema seu Faz o que você quiser Mas esse vídeo aqui é para ajudar quem realmente quer uma opinião Se você não quer, cada um, cada um Então, assim, você tem um valor lá guardado Vamos falar primeiro aí Vamos começar falando assim Não tenho um PS4, quero comprar um PS4 E eu não sei se devo esperar o PS5 Olha só, o Playstation 5 vai ser lançado com dois modelos O modelo digital Que não vai ter drive de CD E o modelo com drive de CD, tá? É, o modelo com drive de CD Se você é como eu que tem aqui Minha coleção de mídias físicas E você quer fazer, jogar Os jogos do Playstation 4 no Playstation 5 Com os rumores que tem rolado aí Vai ter a retrocompatibilidade Então, acredito eu que No Playstation 5 com driver de CD Você vai conseguir colocar os seus jogos lá E vai rodar os jogos favoritos Como Minecraft Little Big Planet E Barbie no Cavaleiro das Trevas E também tem aquele My Little Pony 3 Que pra mim é um game of the year Então você vai poder jogar no seu Playstation 5 Os jogos do Playstation 4 Então você não vai perder Então nesse caso Se você quer gastar um pouquinho mais Quer esperar Aliás, você já tem o Playstation E tem as mídias físicas Pô, legal Vale a pena Acho que vale a pena você comprar com mídia física Mas, ah, eu só tenho Os meus jogos são todos digitais Então você fica com a versão digital Agora, não tenho o Playstation 4 Quero comprar no Playstation 4 Nunca joguei Não tenho nada Nunca joguei Tenho vontade Estou com o dinheiro guardado aí E pode ser que eu compre o Playstation 5 Olha, o Playstation 5 vai custar mais que o dobro do valor do Playstation 4 Existem diversos títulos muito bons pra Playstation 4 ainda No qual eu também fiz um vídeo dos 5 melhores Ou 7 Nem sei quantos jogos eu citei Que você precisa jogar antes de ir pra nova geração Então se você nunca teve De repente compensa você comprar o Playstation 4 Pra jogar esses jogos aí dessa geração Por quê? Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, gente Quando o Playstation 5 sair Não vai ter todos os lançamentos mais top logo no momento Pode colocar pelo menos 1 ou 2 anos E esse tempo Em 1 ou 2 anos Você pode jogar com o seu Playstation 4 Slim Ou se você quiser comprar um FAT usado Um bem conservado Você tem muito jogo pra jogar e se divertir O Playstation 5 no lançamento Talvez pra muita gente não seja uma boa ideia Não seja Primeiro, ele vem cheio de bug Cheio de falha Hardware Vem todo ferrado Com certeza vai vir cheio de problema Como foi o Playstation 4 O meu eu comprei no lançamento Porque eu sou nascido de 5 meses Então eu compro no lançamento Porque eu gosto Eu sou trouxa Eu gosto de dar dinheiro pra Sony Sou rica Mas o meu Playstation cuspia CD Superaquecia Enfim, cheio de problemas E pro povo Eu indico A quem puder aguardar Que tiver paciência Que não é o meu caso Esperar aí um tempo Então se você não tem um Playstation 4 Compre Jogue Tem muito jogo bom Sem falar que a maioria dos jogos A galera tá vendendo Usado Então, meu Você vai pagar 50, 60, 70 reais nos jogos E tem rumores já De que jogos de Playstation 5 Vão custar 480 reais 480 Já não chega Já 150 já não é caro Exatamente Vamos cobrar 200, 400 reais Então, vale a pena Então, essa é a minha opinião Vale a pena você pegar o Playstation 4 Procura um usado De repente Com uma boa procedência Que você viu que o console Tá bem Bem conservadinho Tá bem legal Ele não tem nenhuma aeromoça Não contratou nenhuma aeromoça ainda Legal, entendeu? Ele não tem Não tá explodindo Não tá pegando fogo Tá bem conservado Eu acredito que você encontra Por 1.100, 1.200 reais 1.100, cara Você pega um fete aí Joga aí Espera uns 2, 3 anos Depois você vende Ou guarda E aí você compra o Playstation 5 Quando ele baratear Porque no lançamento É tudo absurdo E aí também vai ter mais jogos Por exemplo Eu amo Dark Souls Bloodborne Se você acha mesmo Que vai ter no lançamento Posso estar equivocado Posso pagar minha língua Mas eu duvido Que o Demon's Souls Saia junto com o Playstation 5 No final do ano Não Eu não acho que vai sair E se tiver um Bloodborne Dois Então Então Calma Paciência, canfonhoto Beleza? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Se você não deixou o like Dá o like aí, cara O like Pode dar sem medo Não é Não dá Não prejudica Entendeu? Dá o like aí Compartilha esse vídeo com os amigos E se inscreva lá No nosso canal Na Twitch Que a gente tem live Lá e É meia boca Valeu, galera Falou Valeu Mas e se eu não tenho dinheiro Pra comprar? Ixi Posso comprar Posso comprar Um jogo da vida? Jogo da vida vale? Ixi